E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Lego Worlds, né? Vamos lá pro primeiro planeta, pra gente ver o que mais ficou pra trás pra fazer lá e fazer algumas descobertas lá, né? Vamos ver se a gente consegue pegar mais três ticholinhos lá pra gente completar aí o nosso objetivo, pra abrir um novo planeta. Vamos lá. Vamos lá. Tô usando bem devagarinho isso, vamos ver se tem alguma coisa para trás. É, não ficou nada para trás. Opa, mais pra ver. Vamos ficar esperto aí com os seres nocturnos. Deixa eu ver se eu descobri aquele relógio ali. Já tinha descoberto já, né? Vamos entrar aqui então, aqui embaixo. Vamos para baixo d'água, pra gente pegar alguma coisa aqui, a caveira lá funda, né lá? Opa, descobrir. Alga marinha pequena. Já foi. Opa, mais um. Coral pequeno. Coral pequeno de novo. Bastante coisa aqui, hein? Isso aqui parece uma concha, concha cônica. Concha cônica. Opa. Tem coisas que ficam piscando aqui que é pra gente pegar mesmo. Então já facilita, né? Galera, já deixa o seu like aí no vídeo aí, beleza? É, pra não esquecer aí, você que não é inscrito, inscreva no canal também, ok? Opa, tem aquilo ali? Não, caranguejo, cara. Legal, caranguejo. Opa. Eee. Aquele barco já foi. Opa, aqui nós vamos cair, né? Vamos sair fora daqui. Tem alguns peixes ali, não sei se eu já peguei. Deixa eu ficar em primeira pessoa aqui, peraí. Opa. Mais fácil pra gente visualizar e pegar os bichos aí. Ou não, né? É nada mais difícil. Vamos embora. Aqui eu acho que não tem mais nada. Aqui o fogo já tinha pego, também aquele barco sim. Opa, vamos quebrar isso aqui. Calma aí. Tem moedinha pra ajudar a gente aí. Aê. As peixes aqui já consigo. Opa. Opa, errei. Esse troço em movimento aqui é difícil pegar, hein? Peguei. Tem essa pessoa aqui. Preciso pirata não pode ser removida. Ah, tá. Uma coisa aqui. Tem concha de mares pequena. Coral pequeno 3, caramba. Tem que ter que comprar. Tem que comprar. Acho que eu coloquei no mesmo lugar contável, hein? Vou colocar um peixão ali. Vamos pegar. Eee. Eee. Tem que comprar um mundo de doce. Deixa eu ver aqui essa. Opa. Volta. Ah. Bom, vamos mostrar mais um personagem então aqui. Deixa eu voltar pra cá. Garota intergaláctica. Deixa eu ver ali de perto. Ah. Opa, volta. Tá indo sozinha aí, pô. Que legal, cara. O que ela faz? Dá um tchauzinho? Dá uma risada? E agora? Dá um tchauzinho. Dá uma cena bem forte. Dá uma risadinha. Dá um beijinho. Que legal. Que legal, cara. Vamos com ela então, já que a gente tá com ela aqui, né? Vamos embora. Eita. Vamos voltar lá. Vamos lá pro mundo de doce. Pra gente pegar mais alguma coisa que fica lá no mar. No mar mesmo, é isso. Deixa eu ver se é aqui. É aqui ou não? Eu acho aqui. Vamos lá. Vamos voar, né? Não sei como que essa nave já não explodiu tanto a atmosfera que ela passa. É esse. Aqui é o... Prehistórico lá, né, Nux? Tem coisa pra gente coletar ali. Vamos lá. Vamos pegar nossa incrível máquina. Eita, que quentei monté. Essa incrível máquina de coleta. Deixa eu ver aqui o que falta coletar aqui. Essa aqui já é a mesa que a gente pegou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui também, pelo jeito, não tem missões, mas, hein? Mas vamos tentar ir pelo mar lá pra ver se tem alguma coisa. Olha só vamos esses cidadãos aqui, ó. Cidadãos. Mulher da Gaverna. Não quero que eu não vejo. É, aqui não vai ter muita coisa pra coletar também. Vou subir naquele vulcão. Outra vez o cara falou que tava perigoso e lá vamos subir. Vamos ver. Queimou a bunda. O que que tem nesse vulcânio? Tá tudo no choque. Caiu, caiu. Caiu. Caramba. Caramba. É, aqui não tem mais nada, né? A gente vai ter que pegar a caveira pra gente afundar na água aqui. Deixa eu... Ae. Vamos ver. Tem água quente? Vamos ver os peixes que tem por aqui. Cadê? Opa. Peixe diferente. Ah, peguei um. Um pra cá. Um mais outro? Diferente aqui. Pega. O que mais tem? E diferente. Vamos vir para o lado de cá. É, esse mundo aqui tá meio devagar, né? Opa. Comprei o bagulho ali, né? Vamos comprar agora. É, galera. Esse mundo aqui também não tem mais nada. Vamos sair fora. Vamos para outro mundo. Agora a gente vai com o mundo de doce. Opa, aperta. E agora a gente vai no mundo de doce, tá? Tem coisa pra pegar dentro da água. Vamos lá. Embaixo da água, né? Vamos ver se não tem alguma coisa aqui. Será que eu coletei tudo que tinha direito? Não acho que eu vou botar para a nossa amiguinha. Opa, pera aí. Aqui, volta. Volta. Acho que aqui no... Opa. Aqui não vai ter mais missões, né? Deixa eu ver essa carriola se eu já... Já tinha pegou ela, já peguei. Vamos lá, vamos mudar para a caveirinha para a gente afundar aqui. Calma, cadê a caveirinha? Aqui, para a gente afundar. Se tem alguma coisa diferente aqui na água. Deixe só. Calma, tem absolutamente mais nada aqui para fazer. Não tem mais nada. Deixa eu pegar mais um personagem diferente aqui para mostrar para vocês. Aqui, o da caverna. Esse aqui é show de bola. Deixa eu entrar perto. Olha o estilão do cara, velho. Como que é o nome desse aqui mesmo? É o que? Ah, o homem das cavernas. Olha que legal. Que da hora. Homem da caverna no planeta de doce, né? Olha o que você vê. Esse cara está querendo brigar comigo? Está brigando comigo não, né, parça? O que foi? Dá uma cacetada aí para o que ele faz. Ah, ele saiu uma porrada. Você é louco. Ele vem atrás. Vixe. Só vem então. Um gatinho lá. Vixe. Ah, vou ter que bater nele. Vai ter jeito. Olha. É, apanha aí. Olha, toma mais uma. Isso. Olha o gatinho. Deu um susto. Será que eu já peguei? Deixa eu ver. Só comprar. Vou ter que sair fora desse mundo também. Não tem nada para fazer aqui. Eu achei que tinha muita coisa para pegar, mas... Não vi nada. Deixa eu subir aqui nessa... Nessa árvore. É legal a gente que sobe, cara. Vamos para o lado. Bom, vamos lá. Cadê a nossa navinha? Vamos ter que sair fora desse ninho aqui também. Achei que ia ter alguma missão diferente aqui, mas... Sem chance. Estamos aqui naquele planeta onde tem mais missões, dá para pegar mais tijolos. Achei que dava mais missões para pegar mais tijolos. Que não tem. Vamos lá. Vou voltar para esse aqui, olha. Que foi o planeta inicial. Vamos lá. Calma. O que é que esse cara quer? Tem um monte de sela fora nessa região. É melhor eu andar com uma sela para me pegar. Espera aí. Sela de cadeia. Será que é isso que ele quer? Ah, é isso. O que eu ganhei? Banco do Oeste. Que legal. Vou guardar. Aqui vai aparecendo várias missões, né? Essa aqui dos bois aqui foi fogo. Eu não consegui completar. Olha lá. Um de cinco. Será que eu tenho que ser muito rápido isso? Cadê o meu camarada de cavalo? O bois parece que ele quer alguma coisa, mas eu não sei se eu tenho isso daí. Vamos lá. Vou jogar de novo na terra da cela. Ah. O lugar aqui. Vamos lá. Vamos ver se tem mais por aqui por perto. Mais um que é um negócio, mas eu acho que eu não tenho. Tipo de mato ali que ele come, não sei. Olha a fazora aí dentro, já. Olha um par de egos. Vem aqui, manda lá. Vai descer. Vai fugir não. Fica aí dentro. Vai achar o outro rapidão. Cadê? O cavalo amigo não está por aqui, não? Está ali. Opa, foi aqui. Cadê? Ah, acho que é para levar todos rapidão. Tu vê? Vai, monta de novo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, outra fugiu ele já. Nossa, que barra chata, velho. Não sei se é para montar em cima. Não sei se é para montar em cima. Deixa eu ver se tem um mato aqui. Calma aí. Não, calma aí, mato, mato. Tem uma graminha, tem uma graminha. Tem uma graminha aqui. Inventário, não tem grana. E a construção livre. Não, velho. Faz isso não. Está meio cagado aqui, galera. Pronto. Olha o carinha aqui. Tem? Olha. Cuidado isso aí. Viu que é isso aí que tem? Troca o ampulheta. Nessa altura, os bojas vão fugir tudo já, mano. Vem atrás de mim, velho. Tem que ter alguma coisa na mão, cara. Será que eu penso que tem um negócio cordeosa? Opa, esse cara está bravo. A gente comprou alguma coisa lá, espera aí. Deixa eu subir aqui o cavalo. É silver. É a outra missão desse cara aqui. O que foi, bro? Deus me livre. O vaqueiro ficou preso melhor. Eu já fiz essa missão, velho. É. Caciga, mano. Deixa eu... Pegar aqui a arma de novo aqui. Já fiz essa missão, cara. O cara está aqui ainda. Vamos erguer o terreno novo dele. Só vem, mano. Ah! Cadê você? Cadê você? Aqui dentro? Tá bom, dá a gente ficar o terreno aqui. Deixa eu aumentar um pouco o negócio aqui. Quero ver se você não vai sair daí agora. Perdido. E aí? Meu, cara, não sai de lá, velho. É incrível, velho. Deixa eu pegar uma outra ferramenta aqui. Descobrimento de paisagem. Deixa eu apagar isso aqui, velho. Rebaixar. O que você me deu isso aí, mano? Travou, galera. O negócio travou. Pronto. Agora deu. Bugou o jogo. Não acredito. É incrível, velho. É incrível. Nossa, que pena. ver se sai com uma ferramenta na mão. Calma aí. Ferramenta de paisagem. Deixa eu ver se eu salvar o cara de Ego. Quem sabe melhor, né? Pera aí. Vamos pegar esse terreno aqui. Deixa eu baixar um pouco. O que é agora? Não é, galera. O negócio tá muito rápido. Vou comprar aqui um personagem pra ver se é melhor aí. Bandido. Não tem jeito. É, eu vou ficando por aqui, galera. Não vai ter jeito mesmo. Tá bugado aqui. Vou sair fora. Depois eu volto com outro vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, favorita. Deixe seu comentário. Deixe o joinha clicando no gostei. Compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, beleza? Até a próxima. Valeu!